Salve, salve galera! Este é o canal SimVício e no vídeo de hoje eu estou trazendo pra vocês a casinha dos Hobbits, galera. Daquele filme lá do Senhor dos Anéis. Então, alguém fez a casinha deles aqui e ficou bem parecida e ela não tem conteúdos personalizados. Então, tá moleza pra vocês baixarem aí. Beleza? Eu vou deixar o link na descrição e já vai deixando seu like aí no vídeo. E se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal. Baixe conteúdos personalizados no meu blog. Divulgue o seu canal no nosso grupo no Facebook. E se inscreva no meu segundo canal. Links na descrição. Beleza, galera! Por fora sim, galera, a casa é bem grande, como vocês podem ver aqui. Bem decorada e tal. Tem essa parte aqui, que você vê por essa escada aqui. Mas o que acontece? Por dentro, galera, ela só é decorada o básico. O que o Hobbit precisa pra sobreviver, que é essa parte aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó, aqui temos aqui a salinha de estar deles. Pra quem viu o filme aí, vai conseguir identificar facinho. Salinha de estar deles. Aqui o quartinho do Hobbit. Bem bacana também, ó. E uma cozinha. E só, galera, porque a casa deles é pequena mesmo. Pra quem viu aí o filme, ó. Aqui a cozinha com a mesa de jantar. Beleza? Mas vocês podem estar aumentando ela. Vou mostrar a parte de baixo aqui, ó. Tá vendo? Mas tá vazio, ó. Quem fez a casa não fez essa parte justamente porque a casa do Hobbit é pequena, galera. Ela não é grande. Então não tinha muito como expandir ela, sabe? Vocês estão vendo aqui, ó. Ela é bem bonitona. Tem uns... Tem um... Fizeram umas montagens aqui com essa porta redonda, ó. Lembrando que eu já trouxe uma casa aqui no canal tipo essa, que tinha uma porta que funcionava. Que é a casa de fada, galera. Só que ela tem conteúdo personalizado. É por isso que tá diferente dessa. Com conteúdo personalizado fica tudo bem mais fácil, né? De criar, né, galera? Olha aí, ó. Beleza, galera? Então eu vou deixar o link desta casa aí na descrição. E, galera, o vídeo de hoje tá ficando curtinho. Porque eu tô com muito problema aqui no meu The Sims. Ele tá travando demais, galera. Começou do nada. Depois que saiu aquela atualização aí da lavanderia. Meu jogo simplesmente tá travando e crachando toda hora. Toda hora ele tá fechando. Eu tirei todos os conteúdos personalizados e mesmo assim ele continua fechando, galera. Então eu tô enfrentando uma série de problemas aí, ó. Com meus vídeos aí no The Sims. Eu vou tentar entrar lá na hora de reparar o jogo, beleza, galera? Então eu fiz esse vídeozinho rapidinho aqui pra mostrar a casa do Hobbit pra vocês. Só pro canal não ficar parado. Porque eu tô com muita dificuldade mesmo. Ele tá gravando vídeo por causa desse problema aí no The Sims, beleza? Mas logo, logo o canal tá voltando ao normal aí. Aproveita e já vai se inscrevendo aí que tem muita novidade chegando, beleza? Então grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho